Fala, família! Bem-vindos para mais um aqui no vídeo do Tile Game. E dessa vez a gente vai estar com a nossa Volvo aí, mano, customizada pelo Murilo. Bem qualificada mesmo aí, com chassi rebaixado. E você que não tem esse mod ainda de chassi rebaixado, vai no canal Tile Game que tem um vídeo sobre o chassi rebaixado aí, beleza? A gente vai fazer a entrega no interior de Alagoinhas ali com a nossa Volvo FM aí, beleza? Toda customizada, toda topíssima de linha aí, beleza? Então você que não é inscrito no canal já vai se inscrevendo, vai deixando esse likezinho aí pra estar ajudando o Tile Game aí, valeu? Então vamos pra mais uma batalha nas nossas dias diárias de pistas aí de nossas cidades aí, beleza? Vamos que vamos, partiu mais uma gameplay do Tile Game pra vocês aí, meus amigos. Tile Game pra vocês aí, meus amigos. Tile Game pra vocês aí, meus amigos. Acho que é... Aqui vai... Ah, era esse mesmo? Tá ligadinho pra não pegar ali... E se pega aqui, mano... Vamos ver se já passou, ainda não passou não, hein? Deixa eu abrir mais um pouquinho pra cá... Acho que agora vai. Vamos que vamos. Tá saindo de Salvador pra Lagoins aqui. Lembrando a você que... É um caminhão que já se rebaixado. Será ruim. Sinalizando que a gente vai pra direita ali. Tá bom, hein? Veja o sinal ali pra gente. Esse conjuntor tá lindo, hein, mano. Tá bem lindo mesmo. Sinalizei errado ali. De novo ali pra gente. Vamos pegar, vamos pegar esse aqui. Vamos meter o pé na estrada. Você que não é inscrito no canal, mano. Se inscreve no canal. Vai deixando esse like aí. O emprego tá trazendo aí. A nossa cargo. Do sambãozinho aí, beleza? Essa coisa qualificou a cargo. Tá muito top. Um monstruoso. O que eu vou tá trazendo pra vocês aí. Deu de mão aí o vídeo, beleza? Fica ligado. Nosso canal. Vou passar por fora aqui. Não quero pegar a pedagem. Passar pelo passeio aqui. Escondado automaticamente. O repés tá com defeito ali, parece. Se tá querendo pegar, tá falhando ali. E aí vamos. Não tem jeito. Um pouco mais de 130 km de distância para a gente chegar ao nosso destino. Um pouco mais de 150 km de distância para a gente chegar ao nosso destino. Um pouco mais de 150 km de distância para a gente chegar ao nosso destino. Um pouco mais de 150 km de distância para a gente chegar ao nosso destino. Um pouco mais de 150 km de distância para a gente chegar ao nosso destino. Um pouco mais de 150 km de distância para a gente chegar ao nosso destino. Um pouco mais de 150 km de distância para a gente chegar ao nosso destino. Um pouco mais de 150 km de distância para a gente chegar ao nosso destino. Um pouco mais de 150 km de distância. 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 Que cor vinha pra rio E a Grecia Chegamos em Lutós ali na Bahia Vamos ver se dá pra guardar outra batalha aqui Os caminhos são com a ladeira Vamos ver se dá pra guardar outra batalha Já chegamos quase perto de Alagoinhas ali Eles estão quebramolas logo ali na frente Vamos dar reduzida aqui Chegamos em Lagunhas agora Muitas empresas por aqui Vamos ver qual empresa a gente vai entrar aqui Tá logo aqui na frente Eu creio que deve ser essa Será que é essa? Eu acho que só tem essa aqui Chegamos a nossa empresa aí E vai dar a gente pra... Vou centralizar ele aqui Beleza, vamos dar essa rézinha aqui agora Vamos fazer tudo agora aqui pra ela ir certinho ali Pra gente estacionar se tudo certo aqui, né? Vou deixar um pouquinho pra frente aqui E a gente vai ajeitando devagarzinho Acho que agora vai Passa um pouquinho no lugar ali É, família Ficou um pouquinho doido aí, mas... Fica tranquila Porque a gente ficou com um pequeno espaço ali Não deu pra endireitar certinho ali, tá bom? Mas eu vou ficar por aqui, família Você que gostou dessa Volvo VM aí Qualificada pelo Murilo aí Se inscreve no canal Vai deixando esse likezinho aí Pra tá ajudando o Time Games, valeu? Vou ficar por aqui Até a próxima aí Até a próxima aí, valeu?